Pode até ter cantador grande de postura paba Pode ter palco bonito e banderola em toda aba Mas se tirar a plateia o espetáculo se acaba Cantador nunca se gava se ele não vive é freguês A minha bela tem voz, minha viola tem vez Ela depende de mim e eu dependo de vocês Pra cantoria ter vez do mesmo jeito que eu ouvo Tem que ter poeta velho, tem que ter ouvido de novo A gente é só 10% e 90% Eu gosto tanto do povo e sinto gosto em me unir Enquanto existe plateia cantador não vai cair Não tem discurso que prede se ninguém querer ouvir Pode a gente se exibir e dizer até coisa louca Ter instrumento bonito e a garganta não tá rouca Mas se o povo disser não, a gente nem abre a boca Mesmo de plateia pouca me soço pra cantar bem Tanto faz com 10 pessoas, 50, 80 ou com 100 E a plateia que sabe o valor que a arte tem Zé Cardoso canta bem e seu baião é ritmado Eu só toco o instrumento e só sei cantar inspirado Porque tem uma plateia garantindo o outro lado Só sei cantar animado, vendo a plateia pertinho Ouvindo e batendo palmas, porque não sou passarinho Que canta sem companheiro dentro da concha do ninho Eu não brigo com o vizinho e nem bato no seu abrigo Trato todo mundo enfim como irmão e como amigo Mas quem falar da plateia compra uma briga comigo Com gente ouvindo o que eu digo Olha eu canto a noite inteira Aumento o preço da cota, coloque em minha carteira Quem canta sozinho é grilo que nunca fez uma feira Hoje Felipe Pereira, o seu boa noite disse Me chamou do Piauí pra vir cantar com o meguice Mas não teria chamado sem haver quem nos ouvi Se o meu companheiro disse da mesma forma eu completo Quero é ver a casa cheia desde o piso até o teto Que o povo abrindo caminho ao meu verso parte direto O povo é sempre discreto, mas gosta do verso meu A viola só tem corda e meu carro só tem pneu Eu só tô com essa roupa porque a plateia é Deus Do mesmo jeito sou eu Vendo o povo eu me incomodo Eu trago a viola nova conduzindo verso novo E milhões de versos na alma pra dividir com o povo Vocês aqui são o povo que aprecia o repente Essa cadeira que eu sento vocês puseram na frente E o chapéu de Zé Cardoso vocês deram de presente José Cardoso não mentir E digo sem acanheis A custa dessa plateia tem o salário por mês E boto meu pão na panela Mas quem tem pé é vocês Zé Cardoso só tem vez E seus filhos só tem escola João Lourenço só tem croz e Felipe só tem corola Porque tem na frente deles gente que adora viola Os ouvintes da viola da cultura nordestina Vocês botam combustível no jipe ou minha belinha E meu carro tem defeito só anda com gasolina A plateia é sempre fina e tira o artista da lama Gustavo veio do sul pra gravar o seu programa Por saber que no nordeste de repente o pé é solauá Poeta canta da cama levando o peso da cruz O caminho mostra o rumo, o pessoal é a luz Que até parecem os apostos ouvindo a voz de Jesus A plateia é quem conduz Dos cantadores o show Lorival só ficou grande Pinto se imortalizou E Fabião só chegou longe Porque o povo espalhou Aprendi com meu avô Realmente os meus avós Fizeram luta e primeiro Para se consagrar a voz E faltando a borde o povo O cantador não vai ter voz Já cantei de Natal a Terezinha Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte No sertão lá do nosso interior Teclarei a cultura nordestina Quixada, Paca, Juizes, Palestrina Onde teve congresso eu fui atrás Percorri todas as nossas capitais E aqui cheguei a primeira vez Olha, eu canto e pergunto pra vocês O que é que ainda falta eu fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu já fui professor de português Para os meus estudantes de esperança Quando fui passear depois na França O repente que fiz foi francês Nos Estados Unidos foi inglês Mas depois eu tentei voltar atrás Ensinei improviso a Zé Moraes E louro branco eu deixei bem mais careca E ensinei Fabião toca rabeca E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? E o que é que me falta fazer mais? Eu nunca fiz até hoje ninguém faz Pra ninguém segurar minha moneca Nem na boca empatar a minha fala Eu cantei as tormentas da sanzala Onde o grande que bateu é quem peca Declarei todo o som de uma rebeca Já falei de patrão e capataz De escravo dentro dos cafezais De chicote também de capitão E eu agora pergunto a Fabião O que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Minha casa de fato a mansão Eu preciso dizer que lhes convoco O meu carro é do ano Mas eu troco brevemente pra ter um avião Tenho alguns instrumentos no Japão Tenho um prédio de teto de La Paz Vinte e cinco fazendas em Goiás Três hotéis em Paris, dois em Brasília E sou o mais miserável da família E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Sem saber ensinei minha família Eu dei aulas também Minha menina Hoje em dia é formada em medicina Me deu casa bonita e foi rumbilha Lá de casa eu fiquei sempre em vigília Assinei também os velhos animais Pois o galo cantando nos quintais E o cachorro deitado no terreiro E meu macaco aprendeu a contar dinheiro E o que é que me falta fazer mais? O que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Vamos aplaudir os mentirosos Edmilson Ferreira e Zé Cardoso 2, 2 e tirou Você diz que não joga pra perder Eu também quando jogo é pra ganhar Você diz que não deixa ele bater Acredita, eu também não vou deixar Dizem que dois vicudos não se beijam Eu também não vim aqui pra lhe beijar Hoje à noite eu preciso declarar Que pra ser repentista eu trouxe note Que Felipe Pereira é bom de rima Que Francisco Subinho é bom de morte Fabião das queimadas eu respeito Mas você eu açoita de chicote Se você vai bater no meu canbote Eu garanto chutar sua canela Dou-lhe o murro do norte do meu jeito Troca o couro do braço e a costela Falta o torto na hora e você morre Muito antes de alguém botar a vela Se você prometer que me atropela E a plateia perderam o seu repouso Meu amigo Vaguinho vai saber Que Edmilson Ferreira é mais famoso E vou pedir a prefeita e o prefeito Que prepare o velório de Cardoso Você disse pra mim que é corajoso Deu um pulo pra frente e dois pra trás Me esqueça colega vai embora Chegue em casa e revele pra seus pais Fui atrás de cantar com São José E por moleza enfrentei o Satanás É Filipe o herói dos festivais E ao cantar improvisa é absorto Zé Cardoso o colega já tá flaco E o pescoço cantando já tá torto Se tiver cantador podem trazer Que esse pobre daqui tá quase morto Você disse pra mim que tem conforto Como onça só pega na garapa Mas a onça que cai na minha mão Estribuja a pinota e não escapa Corta o tronco da cauda Faça um reino Tira os dentes Depois faço uma chapa Se você prometer Que dá-me um tapa Tenho muito poder Como o Rousseff Você vai perceber Hoje de noite Que Edmilson Ferreira Virou chefe O chapéu O chapéu de Vaguinho Eu tiro é foto Mas o seu é derrubo É não tá bem Você diz que é raposa E virou chefe Que galinha Encontra é pelo cheiro Mas eu dou-lhe um conselho De amigo É melhor não pisar no meu terreiro Não esqueça Que eu tenho um vira-lata Que só torre debaixo do buleiro Valeu Valeu Manda mais poeta Vamos pensando aí no gênero Música Corréia Encontra é Vaguinho Estou muito satisfeito Vim abraçar o Soneara E seu marido Um bom sujeito E no Rio Grande do Norte Vim desejar boa sorte Para o futuro prefeito Meu povo eu sou desse jeito Que se passe eu dou fé E esse troço rodando O encostador do meu pé Só é pequeno volume O olho de vagalume Pescoço de caboré Eu aqui cantei por fé E os meus ouvintes me olharam A inspiração prossegue As doces musas não param Já li alguns evangelhos E vi que em lagoa de velhos Meus versos e se renovar As pessoas que vibraram Não acertam Não acertam Não acertam Não acham ruim Pois em lagoa dos velhos Fiquei pensando É assim Eu vim Mas ganhei meu dia E uma chuva de poesia Caiu por cima de mim Eu canto um baião no fim Com canindé ou com chico E um pedido pra prefeita Eu vou fazer e explico Se quiser um cantador Ou precisar professor É só me chamar que eu fiz Eu também me comunico Pra mim cantar meu poema Fora ali no Ceará Nas terras vir a cena Se ela quiser assim Só é ficar para mim Tá resolvido o problema Eu aqui cantei meu tema Sem nenhuma timidez Ainda bem que Felipe Se quer um rapper que fez Que eu até tava inspirado E fica muito mais pesado Ver dois gênios de uma vez Eu digo mais de uma vez E qualquer assunto eu convino Vim à lagoa de velhos Brincando com um menino Volto levando saudade Desejo, felicidade Pra nosso Nildo Galbino Meu caro Nildo Galbino Quando você começar Elabora um festival Para a cidade abalar Felipe é quem coordena E eu dou a gota serena Se ele não me convidar Ô Nildo eu vou lhe falar Me acredite porque Você aqui é querido Do velho até o bebê Faça o seu trabalho novo Acreditando no povo Que acreditou em você Andrusson eu abraço você Que é aqui primeiro damo A corda quebrou agora Mas não paro e nem reclamo E eu peço ao prefeito novo Que cuide bem desse povo Nessa cidade que eu amo Faço poema e declamo Cantando sem a canhês Soniar é a prefeita E aqui vai ter voz e vez Eu até dou é riçada A futura deputada Pra trabalhar por vocês Se ela virar por vocês É putada que eu destaco Posso ser seu assessor Posso ser seu assessor E não faço um trabalho fraco Proponho ser assessor Mas juro que se eu não for Vou vir a seu puxaçar Seu mandato não é fraco Porque tem o braço forte De todo mundo é amiga De lindo ela é consorte E é porque Soniara É a mulher mais cara Do Rio Grande do Norte Nessa cidade tão forte E Nildo virou campeão E Soniara como é A líder da região Deputada em Palacete Bote no seu gabinete O nome de Fabián Eu fui chamado a atenção Pois agora eu lhe ajudo Falei, foi nome de Nildo O pensamento de U Fiz o repente perdido Só troquei o seu marido Mas o seu nome eu não morro Zé Cardoso trocou tudo Ao som do seu instrumento Ao lado da prefeita Colocou outro elemento Mas não provocou suspeita Que marido de prefeita Não pode ser ciumento Eu troquei meu pensamento E meu verso saiu perdido Troquei o nome do homem Mas não troquei de mentira A mente deu um defeito Sei que Nildo é o prefeito E Anderson é seu marido Valeu, bom demais Quem gostou, aplaude Bom demais Sete Linhas com Edmilson Ferreira E com Zé Cardoso